Fala aí rapaziada, beleza? Tamo junto aí, mais um videozinho aí interessante a respeito de manutenções automotivas. Você já me conhece, sou o Leandro da Revisa K, tem colocado vários materiais aí de manutenções automotivas totalmente gratuito. Desde já gostaria de pedir você que desse aquele like esperto, se inscreva no nosso canal aí pra dar aquela fortalecida, incentivada nos amigos a estar colocando mais e mais materiais, beleza? Essa vai ser uma rapidinha, porém muito interessante, tá bom pessoal? Essa Porsche que vocês estão vendo aqui atrás é uma KN, motor 4.8 V8, tá? O cliente chegou aqui para nós aqui para fazer uma revisãozinha e o que mais estava dando dor de cabeça nele era uma infiltração infernal dentro do carro, é isso mesmo galera, o carro ficava lagado por dentro e demônio nenhum conseguia tirar essa infiltração de água. Mas nós aqui já fizemos a avaliação e conseguimos achar o dreno de água, tá? Que estava com entupimento. Fizemos aí o desentupimento do dreno e automaticamente o serviço foi resolvido. E eu vou estar mostrando para vocês aí rapidinho como se procedeu essa revisão, beleza? Essa manutenção. Vamos dar uma olhadinha? A máquina é essa daí que vocês estão vendo. Beleza? Fizemos aqui uma revisãozinha nele para o cliente poder viajar, trocou vela, óleo, filtro de óleo. Tá? Aquela revisão responsa, padrão, que realmente se faz aí numa máquina dessa, tá? E vamos lá galera. A infiltração, vocês podem ver aqui que o tapete já está até manchado. Olha a mancha de água que tem, ó. Tá? Desse lado e do outro lado também. O que estava acontecendo? Aqui pega essa tampa, olha. Essa tampinha aqui, ela pega aqui embaixo, beleza? Presa por apenas esse parafuso aqui, ó. A gente arrancamos ela, tá? Aqui fica o dreno. Olha o dreno aqui, ó. Esse é o dreno aqui que pega na caixa evaporadora, perfeito? No caso aqui nesse componente que faz parte da caixa evaporadora, né? E o que a gente fez aqui? A gente desmontamos esse dreno, tá? Ele é flexível, é uma borracha. Então a gente tiramos fora, ó. Vou tirar para vocês verem. Olha o furo dele aqui, ó. Já com a aguinha, tá vendo? A gente demos uma pressão de ar aqui forte aqui, desobstruiu tudo. Automaticamente a gente já colocamos lá no lugar. Deixa eu botar aqui para vocês verem. E parou o vazamento dentro do carro, tá? Tá bom, pessoal? Vou botar esse videozinho aí porque você pode estar procurando aí uma forma de solucionar esse problema que parece ser simples, mas tira o sono de muita gente, beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Continuem nos fortalecendo aí. Valeu, galera, por ter visto esse vídeo aí conosco aí. Um abraço. Tchau.